Fala meus amigos, tudo na paz, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Great Easy Classic, um canal que fala com vocês, é o F2, e olha que coisa boa, é um evento dando boas recompensas aos jogadores, tá? Então, contextualizando um pouco, ontem entrou um evento do Great Easy Classic de grande exploração de hernas, já tem vídeo no canal ensinando a como jogar esse evento, como tirar os itens dali, e hoje o Manulo, no dia 22 do 2, o Manulo criou um tópico no Discord oficial para fazer com que os jogadores compartilhem os drops que estão conseguindo dentro desse evento, para averiguar, de repente, quais são os melhores locais que você pode enviar os seus personagens para ficar explorando. E a partir daí, hoje, quando os jogadores que botaram os personagens para explorar ontem começaram a ter o resultado da exploração, começou a surgir muito drop interessante, inclusive comigo, eu peguei bons itens, coisas inéditas em evento. Então, antes de tudo, pede seu like, peça sua inscrição e vambora. Meus amigos, então, só relembrando, você pode enviar seus personagens para explorar esses locais até eles alcançarem 100%, cada local alcançando 100%, você completa a barra de baixo. Esse evento vai durar 6 semanas, e depois que você completar o evento 100%, você continua podendo explorar os locais, o que permite, então, você continuar recebendo os itens que eu vou mostrar aqui. Então, o primeiro exemplo aqui é o próprio Manulo, ele aqui colocou os ranks SS nos times, ganhou o baú, que é de acordo com o rank do time, e ganhou algumas recompensas aqui de Onix. Uma Edna Júnior, o livro de Edna Júnior, que é muito interessante. E isso, para mim, aqui é uma das coisas que mais pegou legal, que é o fragmento do brinco de Derwaka. É um item que é dado muito pouco em evento, e está aqui sendo entregue nesse evento, inclusive, a Edna Júnior. Descendo aqui, um outro colega, ele pegou aqui, acho que esse aqui é o próprio Borcas, não sei. Ele pegou aqui um livro do Hightai, os dois tickets de missão evento, pegamento, pergaminho de fortificação, né, de nível de equipamento. Aqui, ó, outro colega pegou 800 spots de HP grande, né. Pegou Pedra Sombria e também mais spots aqui embaixo. Zorua Link, nosso querido Zoruinha, pegou aquele, foi vendo de boneco e boneco. Esse aqui não veio nada de mais, vamos ver. Esse aqui também não veio nada de mais, mas o último, meus amigos. E o fragmento do Void 2, cara. O item da lição mais difícil do jogo caiu aqui. E olha, isso aqui é inacreditável. É a primeira vez em um evento que a gente tem um fragmento de vazio sendo entregue aos jogadores, o que acelera a sua obtenção dos equipamentos mais fortes do game. Inclusive, é uma coisa que vale a pena mencionar, quando você resgata o conteúdo da exploração, ele não vai para o inventário de quem resgatou, ele vai para o correio. E aí, a partir dali, você pode, em qualquer personagem, resgatar o item que está no correio. Então, por exemplo, já dando spoiler, eu também peguei dois fragmentos desse do vazio. Eu fui no Naliri, que é a quem eu estava montando uma cota, uma calça do vazio, e resgatei os fragmentos ali, cara. Coisa maravilhosa. Aqui, ó, mais... Esse aqui já acho que é o mesmo print anterior, enfim, os jogadores estão colocando aqui. Tem um que é muito legal. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó. O cara basicamente fez uma ida de vazio aqui, ó. Porque ele ganhou um frag grande e dois pequenos. Isso é uma ida do vazio, filho. Uma ida extra. Além disso, tem os pergaminhos de remoção especial, coisa que você pega no Eclipse. Esse aqui pegou 2.400 potes super grandes. Aqui, ó. Esse aqui fui eu, né? Olha o meu print aqui, ó. Peguei um Hightai e fragmento do Void também. E os jogadores estão colocando aqui basicamente tudo o que eles estão recebendo, ó. Aqui, ó. Esse aqui, se eu não me engano, é um fragmento grande também, ou super grande. Esse aqui é o do Void 1, que também está caindo. Cupom de 1 milhão de GP. Ou seja, os itens que estão vindo aqui são maravilhosos. Isso é um aviso para vocês fazerem esse evento e não negligenciarem. Lembrando, mais uma vez, que tem vídeo no canal ensinando a como fazer esse evento. E eu vou colocar esse post aqui do Malu na descrição, tá? Para vocês também colocarem ali o print de vocês, do que vocês conseguiram no evento para compartilhar com os jogadores, tá certo? Bom, espero ter gostado do vídeo. Um forte abraço e até a próxima. Fui! Tchau, tchau.